Ei, gente, bom dia! Vou fazer para nós um óleo de cenoura, mas não vão frissar em nada, eles vão pôr no banho marinho. Isso aqui é muita vitamina para o cabelo, cresce seus cabelos, dá brilho, dá maciez, vai crescer muito, esse óleo é maravilhoso, a cenoura é vitamina pura, bronzeia, não vou tirar a casca dela, por quê? Porque a vitamina está toda na casca também, então é tudo vitamina. Vou bater aqui, vou pôr o óleo de asas de óleo, só para bater, 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 está estereadinho o vidro, acho que a gente está limpinho, vou colocar aqui, não vou pôr nada, se pôr nada de pôr, tá? Vocês vão ver, não quer ficar. Vou pôr um pouquinho de óleo, tipo, coisa maravilhosa, depois eu vou rafar isso aqui para minha cabeça, não vou espetchar, é vitamina pura vou colocar aqui um banho um banho maria olha isso aqui não vou tampar vou só pôr por cima vou mostrar aqui só vou colocar aqui por cima não vou tampar e vou mostrar pra vocês como que vai ficar isso aqui é maravilhoso vocês vão deixar esfriar porque vai estar quente demais vocês vão deixar esfriar olha aí deixa perder deixa perder vou deixar esfriar olha como é que ficou olha esse óleo subiu todinho é isso que a gente vai usar no cabelo pra crescer dar brilho maciez a gente vai deixar esfriar olha quando ela secou olha esse tanto que ela secou aí nós vamos deixar esfriar eu volto aqui coando passando, tirando o óleo porque vai baixar mais ainda já vai ter mais óleo ainda beleza daqui a pouco uns 5 minutinhos ela já deve estar fria tá bom? vamos ver vamos ver gente o óleo eu vou vir com ele aí eu vou vir com ele aí nas minhas em peitinho desse jeito mesmo desse jeito mesmo tá brincando aqui ó olha isso vou deixar mais embaixo pra vocês verem tá brincando tá assim mesmo tô terminando olha esse óleo vocês vão ver seus cabelos vocês não tem noção vamos lá mas vai essa aqui essa aqui vocês colocam mais azeite e deixa e pode deixar e pode usar não joga fora pode usar no rosto no corpo tá efetivo esfoliante mas eu não quero colocar óleo então vou usar mas vai no rosto vou deixar assim pra mim usar no corpo e no rosto pode pode usar assim desse jeito entendeu? só enxaguar só pelo chuveiro enxaguar toma o banho primeiro passa ele esfoli e depois no chuveiro enxago fica aquele óleo maravilhoso no corpo não vou tampar porque tá morno ainda olha isso aqui gente olha isso olha isso tá é mostrar os ceres que é uma coisa maravilhosa olha isso aqui olha isso vocês verem que vai chover depois que tomo banho todo passa isso aqui no corpo e só entra pra tirar esses negocinhos se você quiser tirar tá hidratada a sua pele tá é isso maravilhoso ótimo muito bom muito bom olha aqui muito bom eu vou vindo aí fazendo hidratação reconstrução mectação com ele aí viu? vou comprar mais cenoura que eu quero encher vou fazer muito porque eu quero encher porque isso aqui é vitamina pura cresce demais o seu cabelo usa faz gente olha só o que eu vou fazer não vai ficar fazendo todo dia tá pronto já vocês vão pegar um pouquinho um pouquinho colherzinho de café põe a mão passa dentro no couro cabeludo e pronto ou põe o creme para dar meditação hidratação igual eu vou fazer entendeu? tá vendo aí? fica com Deus inscreve no canal deixa o like eu tô precisando de muito gente muito obrigada por tudo Jesus abençoa me ajuda aí porque né mas Deus tá no controle fica com Deus beijo tchau 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 tchau